Então, repara que eu tenho terça, tônica, tônica, terça, nona, quinta e terça. De todos os repousos melódicos, só um que não é trígica. Você vai ver que a maioria dos repousos melódicos que acontecem dentro da melodia ali, se dá nessas notas da trígica. Tônica, terça e quinta. Vez ou outra, utilizam-se outros intervalos, mas na maioria das vezes vai estar ali. Então, quando você vai tirar uma melodia, por exemplo, se você entender a harmonia, pegou os acordes e for na trígica, você já tem grandes chances, 80% de chances ou mais, já de acertar a nota que está sendo tocada ali. Um exemplo disso, tem uma música dos Beatles bem legal, que chama With a Little Help For My Friends. Então, a harmonia dela. Mi maior, Si maior, Fá sustenido menor. Fica nele de novo, volta para o Si e repousa aqui no Mi. Melodia vocal, né? É, não seria um solfejo, seria quando você canta, né? Eu estaria solfejando ela. Harmonia e melodia. O que eu fiz aqui foi um chord melody, né? Mi maior. Eu começo a melodia no Sol sustenido, terça. Passo pelo Lá, repousa no Si, que seria a quinta do Mi, mas aí o acorde mudou para o Si. Ou seja, foi para a tônica. Aí eu faço um movimento contrário aqui, para chegar no Fá sustenido, que aí mudou o acorde de novo. Aí virou tônica e volta para o Lá, que é a terça menor desse acorde. Aí é aqui que fugiu fora da tríde, porque foi o Sol sustenido, que é a nona do Fá sustenido. Voltou para o Fá sustenido, o acorde voltou para o Si. Aí a melodia voltou para o Sol sustenido e o acorde voltou para o Mi. Então repara que eu tenho terça, tônica, tônica, terça, nona, quinta e terça. De todos os repousos melódicos, só um que não é trídeo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete repousos. Seis foram notas da tríde. A outra parte tem um acorde de Ré maior, Lá maior e Mi maior. É melodia. Basicamente essas duas notinhas. No Fá sustenido, no Ré, o Fá sustenido é a terça. O Mi dentro de Lá é quinta e dentro dele mesmo tônica. Então está tudo dentro da tríde. Aí a outra melodia da parte C vai para o Dó sustenido menor e a melodia está no Mi. Aí vai para o Fá sustenido, ela pega o Ré sustenido e depois repousa no Dó sustenido. Ou seja, a sexta depois vai para a quinta do acorde. Depois vem para o Mi e a melodia está no Si, quinta. Aí vai para a Ré e a melodia está em Lá. Aí continua em Lá e o acorde muda para o Lá. Então seria quinta, quinta, tônica. Tudo dentro de trídeo. Então essa parte C é só esse primeiro movimento aqui que saiu fora da trídeo. Foi uma sexta. O resto tudo dentro da trídeo. Então para você ver como ela está embutida dentro disso aqui tudo. O outro exemplo só indo lá na frente para depois a gente voltar aqui.